O sal vai estourar. Mulher, o negócio é o seguinte, tu quer uma bebida que vai te ajudar a emagrecer? Que eu tô tomando e tá me ajudando? Quero, 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 tô muito gorda. Quer mesmo a bebida? Quero. Galera, o negócio é o seguinte, mano, como vocês viram no título, hoje eu vou ensinar a vocês a maneira correta pra você tomar essa bebida, porque todo mundo sabe que ela é muito boa pra emagrecer, ajuda a acelerar o metabolismo, mas eu vou ensinar a maneira certa. Primeiramente, chega no like, deixa o seu comentário e se inscreva no canal se você não for inscrito. Não é, mãe? É. Ó, e primeiro eu vou me pesar, vou me pesar só pra vocês verem como que eu tô emagrecendo já. Tô tomando isso, galera, todo dia eu tomo isso. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pesar aqui, só pra vocês verem, mano, só se liga aqui, ó. O balanço tá no zero, vocês viram que ontem eu pesei quanto ontem? Acho que 90 quilos, né? E agora, ó, são 6 horas da tarde, já comi, já bebi água. Olha aqui lá. Quanto tá lá, mulher? 90. Não, porque 90? Olha lá, galera. Eu tô vendo. Olha lá, galera. 80 e quase 80, ó, 88 quilos. 88 quilos, galera. Quanto que eu tava pesando ontem? 90, mano. Quanto que eu comecei a semana? 94 quilos. Tô pesando 88, mano. Tô emagrecendo ou não tô? E vou ensinar essa bebida que eu tô tomando. Vamos lá. Mulher, ajuda? Bora. Me ajuda? Bora, bora. Bora, bora. Chega no like aí, galera, que essa... Pera aí, segurei, segurei. Vou mostrar aqui só pra vocês verem como é que eu tava. Repara. Aqui do lado. Tá vendo como é que eu tava aqui? Tava assim. Olha o meu objetivo chegar. É assim. Tá vendo? E essa bebida vai ajudar, filho. Você vai perder a gordura da barriga com essa bebida. Chega aí. Vamos mostrar pra vocês. Eu não tenho muita barriga. Eu tenho muito dos lados, né? Você vai precisar disso daqui. Que isso? Cacau? Não. Que cacau? Que café? Ó, esse momento do cacau, a pergunta do cacau já é a gordura falando. Entendeu? Isso é pensamento de gorra. Cacau, chocolate. Daniel, não deixa isso contagiar. Muda esse pensamento, dona Maria. Precisa... Cadê aquele negócio de fazer café? Onde eu pusei? Olha ele. Minha bichinha. Minha bichinha. Eu já lembro onde ela tá? Bechinha. Cadê ele? O bichinho que não é? Tá lá dentro? Tá em que lugar? Bechinha. Mas tá onde? Fala, fala, fala. Posso eu? Pode não. Só fala onde tá que eu pego. Tá lá em cima? Uhum. Mas por que ela foi parar aqui? Ah, não, mano. Olha a altura que tá o bagulho lá. Fone. Isso não pode ser, galera. Faça um pouquinho. Meu Deus do céu, galera. Porque, assim, pode fazer em outro jeito? Pode fazer em outro jeito. Mas eu sempre tô fazendo assim e tá dando muito certo. Ó, você precisa dessa daqui, ó. A italiana. A italiana, galera. Entendeu? Se você não tiver ela, você usa o coéca, usa meia, usa qualquer coisa, entendeu? Ó, primeira coisa que você vai fazer. Você vai precisar de duas colheres daqui. Você não é bebida, né? Pra mim, né? Bota aqui. Não repara a louça suja, não. Porque vocês sabem que você é normal, não tem coisa, né? A água bem, já morrinha aqui assim, ó. Bota aqui assim a água, aqui assim, ó. Olha ali. Bota isso ali pra galera. Agora, o que você vai fazer? Nossa, o que é super essa coisa? Você vai pegar e vai botar duas colheres de chá. Tá vendo? Desse pó aqui, ó. Esse pó aqui se chama... Sabe o que chama esse pó? Pó de café. É, fica a fé. Galera, café acelera o metabolismo. Ajuda a queimar gordura, entendeu? E te deixa doidão, mano. Eu já tomei hoje quatro. Entendeu? Bota mais um aqui, ó. Sério, louco, mano. Uh! Hoje tá. Caramba. Só em pensar o café aqui, dona Maria. Você só precisa acordar, dona Maria. Relaxa. Ó. Agora, o que você vai fazer? Taca ali no fogo aqui, assim. Tá vendo? Uhum. Agora vocês vão ver já a mágica começar a acontecer, mano. Vocês vão ver, ó. Vou abrir aqui, assim, ó. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Olha aqui. Olha ele dentro ali. Olha ele dentro ali. Nada. Só se liga, galera. Como é que ele começa a exalar o café, tá vendo? Isso é isso, mano. É isso, tá vendo? Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Olha aquilo, moleque. Fecha, fecha, fecha. Ah, doideira. Ó, agora. Segura aí, segura aí. Agora o que você vai fazer, mano? Galera, presta atenção. Eu tô nos espaços. Porque essa é a maneira correta de tomar. Doutor vai, café com canela, qualquer... Ih, até falei o próximo ingrediente. Qualquer um sabe fazer. Não, dona Maria, tem que saber fazer. Se você prestar atenção na medida, duas colheres de pó. De canela? É. Entendeu? E a prova viva sou eu que tá dando resultado. Tá dando resultado. Olha pra isso aí. Mejou, cara. Não, eu tava na praia agora. O cabelo tá até meio molhado. Até esqueci do chapéu, mas não tem problema. O que você vai fazer agora, ó? Você vai lançar esse copão aqui, assim, ó. Olha como é que... Olha assim, fumacinha saindo, ó. Tá vendo? Só lança, velho. Agora, você pega uma colherzinha, ó, canela. Tá vendo? Canela em pó. Canela, café. Tá vendo aqui? Agora o que você vai fazer? É pegar uma colherzinha de café. Uma colherzinha de café. Uma colherzinha de café de pó de canela. Porque canela é muito forte, não pode pôr muito. Eu acho que você vai abrir, né? Não pode pôr muito, entendeu? Depois você vai fazer, mas não aguenta tomar. É assim, ah, posso adoçar, Carlos? Dona Maria, isso é perfeito. Isso não é pra amagrecer. Claro que não. Isso é um bagulho pra amagrecer. Ah, mas eu não consigo. Então toma condossante, pelo menos. No máximo, entendeu? Eu nem vou pôr nada. Eu sou na raça. Aqui, ó. Uma colherzinha, assim, nem precisa ser muito cheia, assim. Porque canela é um bagulho muito forte, tá vendo? E não pode exagerar. E atenção quem tem hipertensão aí, ou tem alguns problemas de saúde antes de tomar, tá? Você tem que ser saudável. Será que eu tenho um problema de saúde? Vamos descobrir agora. Se tu sobreviver depois de tomar isso, é senão que tu não tem. Se tu falecer, é senão que tu tinha algum problema, entendeu? Eu falo pra galera no final do vídeo. É bom pra ti, né? Falo pra galera, ó, galera. Já era. Já era. Minha casa tá pronta. Tá na bala já. Deixa eu vir uma agora. Ó. Tá na pista. Tá na pista pra negócio. Ó, mexe aqui o bagulho, aqui. Bem, ó, olha a pareça. Olha isso aqui. Olha a cor que ele ficou, mano. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Perante o sol. Isso aqui, galera. Só pra vocês acharem a cor disso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso é perante o sol? Cadê sol? Não, mas... Sol! Sol! Olha aqui, Silane. Olha isso aqui. Tá vendo? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mãe. Tá vendo? Cuidado, gente. Tá vendo? Olha a cor disso. Mano, agora tá, Cali. Você quer provar ou eu provo primeiro? Eu provo primeiro. Segura aí. Quando for um avião, eu já não vou pra lá. Eu tomo todo dia. Todo dia eu tomo isso, galera. Entendeu? Eu não vi isso. Primeira vez, velho. Todo dia eu tomo. Eu tomo na chave, na pequenininha. Entendeu? Todo dia eu tomo. Vamos assim. Soprou aqui, ó. Você pode tomar isso antes de você treinar. Pode tomar de manhã. Acorda. Agora tu vai ser acelerado, né? Acorda de manhã e manda um desse, filho. Manda um copão desse pra dele. Olha bem, filho. Acelerado aí, coração aí. Estourar. É forte, mano. Você sente o bagulho da canela bater. Não, é forte mesmo. Eu falo sério. Aí eu... Eu sou sincero. Eu coloco uns dois, três adoçantezinhos. Agora eu não quis colocar pra fazer bonitinho isso aí. Mas eu coloco os adoçantezinhos. Só que nessa dieta que eu tô agora, eu não posso tomar com adoçante. Aí eu tô evitando um pouco tomar isso. Mas quando eu tô na outra dieta, onde eu posso comer... A galera tá acompanhando, hein? Tá vendo a dieta que eu tô fazendo aí? Entendeu? Sem adoçante amarga um pouco. Pica um pouco, sabe? Mas não é ruim, não. Só também não é bom. E galera, ó. E cá pra nós. É ruim, né? A galera busca muito isso, mano. Tô fazendo esse vídeo aqui agora. Aposto que vai dar muita visualização. Que a galera vai procurar coisas milagrosas pra tomar, pra emagrecer. Galera, não existe milagres. Não existe o que você vai tomar pra você emagrecer. Não existe... O que eu como pra emagrecer? Não come! O que eu como? Não tem isso. O que eu como pra emagrecer? O que eu bebo pra emagrecer, mano? Entendeu? Você tem que fazer redução alimentar. Treinar. Acompanha a minha série da dieta do cã aí que eu tô fazendo. Entendeu? Não é muito recomendável. Mas pelo menos eu tô emagrecendo com ela. A Natália tá vendo aí. E ó. E é isso, mano. O problema é que tu emagrece e depois começa a comer de novo. Mas é pra isso que a gente vive. A gente vive pra ser feliz hoje. A gente vive pra comer. Eu sou de fácil. Você acha que eu quero ficar sempre magro? Não, também. Eu acho que eu tô com um hambúrguer. Mano, a pessoa... Todo mundo tem o abdômen definido, tem a cara triste. É a pessoa... Não come um hambúrguer na vida, velho. Não come uma pizza. Os gordos são tudo felizes, velho. Os gordos já tá... Sai da praia e faz o quê? Uma pizza, mano. O cara é magrinho e sai da praia esfumado, velho definido e faz o quê? Salada. Eu cheguei na praia agora, tô morrendo de fome. O que que eu vou comer? Um peixe, entendeu? Ah, pois é. Mulher. Traz a prova. Não, não. É tu que pediu pra fazer uma bebida. Vixe, vira pro lado de cá porque o sol tá atrapalhando. Só dá uma bicadinha só pra ver. Porque é, tá muito quente. Só pra dar uma bicadinha só. A galera merece. Não, com colher. Aí é muita nutelagem, não. Bora, mulher. Isso que é bom. Bora. Meu amor, só com essa colher tu já perdeu um quilo. Se tu toma esse copo, tu vai dois quilos, três quilos. Mais um quilinho e o tá bom. É, tira mais um. Um pneu sair e volta. Tira do outro lado pra não ficar torto. Não, não. Isso não foi nada, não, velho. Não pode ser. Mais um pneu sair. Mulher, mostra que tu é forte, mulher. Aí, já três pneus. O carro tem quatro. Toma mais uma, já tá. Sentir a silhueta afinando aí. Isso é bom, velho. Mas, ó, se tu bebe esse copo tudo, tu vira Ana Hickman. Tu já é mais alto do que ela. Tu já vai pra passarela. Tá bom? Não agressi. Olha. Um pneu. Tá isso, galera. Tá muito bom. Galera, finalizei esse vídeo por aqui. Só que é o seguinte, né? Agora a dona Maria vai falar. Ai, Carla, essa posse que não tomou. Jogou aquilo fora depois do vídeo. Quero ver. Eu só não consigo dar uma golada porque tá muito quente. Mas, se não, eu dava uma golada aqui e matava pra vocês verem. Mas eu tomo. Ai. Será valer a pena comer? Tá muito quente, mano. Será valer a pena tomar isso ou ficar gordo, melhor? Vou tomar tudo. E é o seguinte, se vocês estão vendo esse vídeo, é porque realmente sobrevivi, entendeu? Se não, eu não tinha como editar o vídeo. Você sabe editar o vídeo? Eu não. Sabe postar o vídeo? Não. Então, pronto. Se estão vendo o vídeo, foi eu que postei. Eu só ajudo, às vezes. Segura a câmera. Mas, galera, com adoçante fica gostoso. Ele docinho fica bom. É sério. Café com canela é gostoso. Eu sempre gosto de tomar. Com canela, não é interessante o que eu tomo. Só que sem adoçante ficou muito bom. Não mostrei pra vocês. Doma mais. Nada de setinho ali, né? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E lembre-se. Não resiste milagre. Quer emagrecer? Reduz o que come. Faça exercício. Durma cedo. Beba muita água. Para de fumar. Para de beber. Fumar que ajuda a emagrecer. Para de fumar. Para de beber. E, mano, tu vai emagrecer. Fechou? Tchauzinho, dona Maria. Beijo pra vocês. Quer fumar o que ajuda a emagrecer? Nossa, que barrigão. Mas não fuma, então tu não vai emagrecer por isso. Manda beijo pra galera. Tchau. Obrigado.